A Expo Fasic, Cantanhete, 25 de Julho, a 3 de Agosto. Estamos com os Ultraleves que acabaram de atuar no palco da Expo Fasic. Como é que foi pisar o palco da Expo Fasic? Foi emocionante, houve muita tensão, é um palco muito grande, com uma plateia enorme, não é? Não, mas foi muito emocionante e desperta a adrenalina, foi muito bom. Como é que foi o público? Foi bom, acho que reagiu bem, nós somos uma banda pouco conhecida, não é? Foram muito simpáticos connosco, aderiram à nossa chata, cantaram connosco. Portanto, acho que correu bem, acho que foi um público muito simpático. Sentiram-se em casa? Sim, sentimos-nos bem recebidos, isso é como estar em casa, não é? Portanto, de um modo geral, sentimos que estávamos com pessoas, alguns deles que nos conheciam, outros que não, mas receberam-nos bem, portanto, estamos em casa. Estamos na sala de uma casa dos amigos.